Reconhecido dentro e fora do Brasil por sua alta costura, Walter Rodrigues abre o último dia de Fashion Rio Verão 2012. Walter, nessa coleção você vai dar continuidade ao trabalho com as costureiras de Guipapá? Sim, na verdade encerra essa história toda. A gente começou isso há um ano e meio atrás, a gente apresentou no verão passado um exercício sobre costura. Porque é muito engraçado que todo mundo imagina, quando a gente fala de vai para um lugar fazer uma inserção de design, ou vai ser bordado, ou vai ser crochê. Não, no meu caso, que sou tão, eu diria, específico nisso, a costura para mim era muito importante. Então, no verão passado, a gente trabalhou ainda muito tímidos, porque era o início dessa configuração, dessa associação de costureiras de Guipapá. E dessa vez a gente foi além. Na realidade eu estou trabalhando desde dezembro do ano passado, eu levei vários tecidos e nós começamos a fazer um raciocínio sobre a importância do fazer mesmo. Então, assim, você imagina que no primeiro exercício você podia ir com a máquina para qualquer lugar, nesse você tinha que medir tudo com muita precisão. Então nós fizemos, nós preguiamos todos os tecidos, para vocês entenderem, um metro e meio virou 50 centímetros. E em cima disso nós fomos, às vezes, brincando de virar a prega, de cortar a prega, de dobrar. E fazendo com isso, o que muitas pessoas, as pessoas mais que conhecem isso vão entender como casas de abelha, por exemplo, que é uma técnica antiga de bordado. Então, assim, tem muito, muito desse olhar, mas ao mesmo tempo eles ficam muito arquitetônicos, ela dá uma certa estrutura, é uma organza de seda, então ele cria uma certa, ele parece uma esculturazinha, muito interessante. E a cartela de cores, para o civerão, né? Já que você enfatizou tanto o preto, off-white, no inverno, como é que vem? Bom, é uma surpresa até para mim, porque na realidade eu tenho, dessa vez, junto comigo, alguns colaboradores antigos. E que quando olharam a Arara, disseram, Walter, eu nunca vi, por exemplo, a gente chama de cassis, que é um vinho muito escuro, na sua cartela, nunca imaginaria que você poderia usar isso. Então, assim, eu adoro tons sombrios, tons escuros, eu gosto disso, eu acho que redefine a silhueta, deixa a gente mais elegante, permite que você use um lenço mega colorido, né? Dá, de certa forma, a possibilidade para quem comprou a sua roupa brincar com ela. Então, eu tenho esse vinho, que é um contraponto, que é quase um preto, que é quase um tom muito escuro, que daria um negro na coleção. E a gente tem branco, para contrapor a isso, um bege, que é um neutro super fantástico, e turquesa, que é o ponto mais elétrico. A gente chama ele de electric blue, para você ter uma ideia, porque ele realmente acende. Então, para mim, é uma surpresa escolher isso, porque eu que sou tão bege, tão cinza, tão branco, tão preto, ter essa gama de cor é uma surpresa. Eu acho que com a cenografia que a gente escolheu, que é o piso branco e tudo branco, realmente eu vou conseguir fazer com que essas cores se destaquem, que a gente faça um discurso sobre novas cores. E até na minha percepção de designer, como é que eu posso, daqui para frente, talvez, apostar um pouco mais em cor e não fazer o próximo inverno todo preto de novo. Obrigada. Obrigado a vocês. Um beijo para o Ui. Tchau, tchau. Obrigada. Robert assina a beleza de Walter Rodrigues. Robert, como é trabalhar com o Walter? Ah, é ótimo. Já trabalho com ele em algumas edições, eu conheço o Walter há muito tempo, então trabalhar com a amiga é sempre maravilhoso, né? E o que ele pediu para a beleza dessa coleção? Ele, na verdade, tem muito presente na beleza essa viagem que ele fez para a Suécia, né? Então, ele viu umas meninas na rua que usavam uma trança, e aí a gente chegou nessa trança, nos cabelos, que é uma trança levemente desfeita, e elas estão com um ruborzinho de um blushzinho bem avermelhadinho, como se elas estivessem no alto verão, de lá, né? Que não é tão alto assim, e com a pele bem hidratada, tudo bem suave, e com a boca como se elas tivessem comido uma frutinha.